A gente fala agora sobre uma questão política importante, mas da metade dos brasileiros apoia a reeleição no poder executivo. De acordo com uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha, 58% dos brasileiros acreditam que os governantes devem ter esse direito, enquanto 41% acham que não devem ter esse direito. 2% não souberam opinar, atualmente o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos é discutido no Senado. Bom, a gente já gira os nossos comentaristas e para você que também chega agora aqui no Jornal Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. Dora Kramer, Cristiano Vilela, Odora, essa discussão a gente já fez muito, o presidente do Senado já chegou a defender publicamente o fim da reeleição, mas e a opinião dos brasileiros? Ainda há uma maioria que defende a reeleição. Pois é, é uma maioria expressiva, não é qualquer maioria, quase 60%. Essa pesquisa, ela coloca um pouco de água no choque do Senado, porque ali não é só tem o patrocínio do presidente do Senado, mas tem um apoio. A gente tem visto as manifestações. Eu não sei se os prefeitos, por exemplo, iam gostar, iam apoiar. Alguns governadores já fizeram manifestação a favor do fim da reeleição e estava parecendo que ia caminhar. Agora, se o Senado prestar atenção na demanda da população, de repente põe um freio aí. Por que esses políticos gostam, querem o fim da reeleição? Ah, por que não deu certo? Por que provoca isso ou aquilo? Como se os defeitos do nosso sistema político eleitoral fossem de 1997, né? Quando começou, 98, começou a vigorar a reeleição. Mas gostam porque também isso aumenta a velocidade do rodízio, né? Porque se você só tem um mandato, não tem dois mandatos, então mais gente, essa fila anda mais rápido. E a população, não é só que ela dá o direito ao governante do segundo mandato, ela também se dá ao direito de premiar, digamos assim, é, renovar o mandato de alguém que tenha feito uma boa gestão, sabe? Então, vejo que tal, não sei se o Senado vai prestar atenção e vai levar em conta. Porque em algumas questões, leva em conta a opinião pública, como agora na saídinha. Não, a opinião pública quer, então, quando interessa. Quando não interessa, pode ser que ignore solenemente. Agora, Vilhara, nessa discussão, é o fim da possibilidade de se reeleger, mas com um mandato maior, o mandato de cinco anos. O que você prefere? O fim da reeleição ou o mandato de cinco anos? Olha, eu pessoalmente prefiro o fim da reeleição com o mandato de cinco anos e prefiro algo que não é discutido, que é a limitação do mandato legislativo. Eu vejo que o mandato legislativo, que muitas vezes acaba se perpetuando no cargo, muito embora se a pessoa se reelege é porque a população o colocou, o que é totalmente legítimo. Mas eu vejo que seria saudável para a democracia uma renovação, tanto no executivo com o fim da reeleição, como no legislativo com a limitação na quantidade de reeleições. E para você, Dória, estendendo o mandato? É, o que eu prefiro? É, o que você prefere? Eu acho que já estava claro, né? Reeleição, eu não vejo por que acabar com a reeleição, sabe? Não tem o menor motivo, os argumentos não têm a menor consistência. Acho pior ainda, sabe o quê? Essa história de coincidência das eleições. Você imagine eleições de Aze e de vereador, você também, Vilhara? Também acho, concordo. Você também não gosta? Porque você já pensou que horas que vai se discutir a eleição do vereador e o buraco da rua, né? E o apagão na cidade. Nunca mais se discute, né? Agora, é favor mesmo, já que a gente vai falar aqui o que cada um gosta dessa coisa política, é parlamentarismo, voto distrital e voto facultativo. Mas isso não vai acontecer, tá? Pronto. E aí E aí Obrigado.